Vamos lá, vamos falar aqui agora sobre inteligência artificial. Tem sido um tópico meio espinhoso, eu reconheço que a gente teve aqui várias discussões, várias divergências, mas tem alguns consensos, assim, né? A gente quer uma regulamentação e a gente quer uma regulamentação que seja justa para o artista, né? Alguns podem divergir sobre o que a ferramenta deve fazer, não deve fazer, como deve ser usada, não deve ser usada, mas, assim, a gente tem uma necessidade de uma determinada regulamentação. E a gente tem o Brasil agora arriscado a fazer o exato inverso. É, tipo uma regulamentação que é uma desregulamentação, no fundo, é isso que pode acontecer em breve. Hoje, terça-feira, 11, o Senado já está com um debate lá sobre a regulamentação da inteligência artificial a ser votada já na quarta-feira. Vamos ver como é que está rolando isso no Senado? Isso aí é agora, dia 11, agora cedo de manhã. O que estava rolando lá? Vai ser quem? Vamos ver. Não entendeu nada, né? É, interromperam o troço para falar da Oktoberfest, cara. Daí foi um tempão lá de Oktoberfest e nada de inteligência artificial. Mas, quando o assunto surge, parece até benéfico. Ouça aí o Carlos Viana. Ele é do Podemos, não é o partido que eu voto. Mas ouça se esse discurso aí não vai na linha do que você gostaria de ouvir. É essa a centralidade da pessoa humana que deve ser as doenças. Outro grande perigo é entregar totalmente às IAS alguns tipos de decisão. Por essa via, em uma situação extrema, poderíamos tornar reais todas as histórias de ficção científica nas quais as máquinas inteligentes acabam até mesmo um dia por destruir vidas humanas. Por essas e outras razões, é preciso regular o uso dessas ferramentas tecnológicas. O foco não deve ser o mero ganho de produtividade, mas o bem-estar dos seres humanos afetados pelas IAS. Pois é, a prioridade deve ser o bem-estar e não o ganho de produtividade. Eu gosto dessa ideia. Caramba, como isso parece razoável para mim. Infelizmente, cara, se a gente não tivesse perdido tanto tempo daquela conversa, daquele debate com a Oktoberfest, a gente teria ido parar em informações como as que nos são trazidas pelo João de Senzi. Olha isso aqui. O João é um advogado, ele trabalha com gente da comunicação, a especialidade dele é direito digital, proteção de dados, né? Então, ele está muito ligado nesse assunto e é uma voz super respeitada. E o que ele vai dizer para a gente sobre o que está rolando lá? Perigo real para os artistas. Regulamentação será votada dia 12. E ali, no artigo 54, fica estabelecido que, atenção, não constitui ofensa a direito autoral quando há processo de mineração de dados para a construção do modelo de inteligência artificial. A legislação se refere a algumas organizações, mas pode causar problemas para todos que têm obras protegidas. A sugestão seria que os modelos de inteligência artificial deveriam ter uma lista de restrições em que os artistas e produtores pudessem optar por sair. E caso não saíssem, deveriam ter regras de remuneração. Então, está aí o que está colocado, seria um problema para os artistas, o debate fica colocado, e aí é muito importante isso, para a comunidade artística. Apesar de todas as divergências que a gente possa ter a respeito do futuro da ferramenta, que papel ela vai desempenhar e tal, aqui a gente tem um consenso. A gente quer ver o artista ser valorizado, aliás, mais que o artista. A gente quer ver o trabalhador sendo tratado com dignidade, não tenha dúvida disso, porque a gente aqui, a gente se identifica, se reconhece nessa condição de trabalhador. Então, isso é muito importante. E tendo o Descartes aqui, que é um economista, eu queria falar sobre esse conceito de propriedade, que no capitalismo às vezes parece uma coisa sagrada, às vezes parece privilégio. No caso em questão, parece que é um privilégio ao qual o artista não deve ter acesso, o conceito de propriedade sobre o seu trabalho. E eu concordo com os artistas. As ferramentas, da maneira como estão colocadas, elas agem de maneira injusta, com os artistas, com essas propriedades. A divergência pode estar em outro ponto, sobre para que a ferramenta deve ser utilizada, o que ela pode fazer, se ela cria ou não cria e tal. Mas aí a gente tem um consenso importante, Descartes, e parece que essa não é a regulamentação que a categoria quer. Mas assim, conceitualmente, propriedade, como esse conceito evolui e que papel ele desempenha entre nós hoje, vai? Bom, Álvaro, esse debate é fundamental, porque, veja, há uma falácia que o capitalismo defende a propriedade privada. Ele defende a propriedade privada de alguns, em detrimento da propriedade coletiva e democraticamente controlada. Então, há uma contradição insanável entre a propriedade de alguns e a total ausência de controle democrático e de propriedade coletiva de todos. É isso que se discute no capitalismo. É você dar o privilégio a alguns poucos de terem a propriedade de tudo. E, para todo o resto, de ter a propriedade, apenas a sua força de trabalho para vender, porque o resto você não controla e você se torna cada vez mais subordinado a essa lógica. Então, o capitalismo exclui o direito real de propriedade. Ele exclui esse direito ao garantir apenas como um privilégio, como você disse, para poucos. Então, isso é uma falácia completa. Então, o trabalhador não tem direito mais a nada. Nem é o fruto do seu trabalho, como você está falando, não é, Álvaro? Então, a inteligência artificial vai ser cada vez mais um instrumento para aumentar o ganho entre alguns poucos, seja controlando o trabalho humano, seja pelas grandes empresas que controlam a inteligência artificial. e todo o resto vai se subordinar a isso, né? Os ganhos de produtividade da inteligência artificial é outra coisa muito engraçada, né? É porque o capitalismo, ele é muito curioso. E o que acontece? É óbvio que o que a gente deseja é que a produtividade aumente muito, né? Para quê? Para a gente não precisar trabalhar para ter as coisas. Para a gente ter mais tempo livre, né? Para a cultura, para a arte, para se divertir, para conversar com a família, para ir no bar. Não é isso? É isso que a gente quer. Então, a gente quer que tenha muita inteligência artificial, muita produtividade, muito robô, automatizar tudo. Só que no capitalismo, se isso acontece, isso concentra todos os ganhos normais do topo da pirâmide, a gente só fica desempregado mesmo passando fome, né? Então, essas contradições, elas são insanáveis, tá? A propriedade de poucos, ela ocorre em detrimento de muitos, e mesmo os avanços proporcionados, que são maravilhosos no capitalismo, eles se tornam um mal para a classe trabalhadora, para o povo, né? Porque se torna cada vez mais empobrecido e miserável, né? Então, o que deveria ser uma maravilha, né? A gente poder produzir e adequar as nossas necessidades à tecnologia, para poder ter mais tempo livre, a gente só fica desempregado mesmo. O negócio é muito contraditório, né? Decaxe, uma última pergunta a respeito desse assunto. Existem algumas medidas que são apontadas como atenuantes do impacto das chegadas dessas novas tecnologias. Renda mínima universal, por exemplo. O que você pensa sobre isso? A renda mínima universal é uma política que tem vários espectros possíveis da direita à esquerda, tá? Por exemplo, na direita, Milton Friedman, que é o pai do neoliberalismo, ele defendia uma renda básica universal, mas para quê? Porque, se você vai ficar com uma massa de miseráveis e desempregáveis, você tem que dar alguma coisa para ele sobreviver, tá? Então, mesmo... Outro dia eu vi o Kim Kataguiri defendendo renda básica universal. Então, é uma renda para não ter um esgarçamento total da miséria. Por outro lado, nós podemos construir um direito a uma renda que seja verdadeiramente digna, que redistribua os ganhos de produtividade para a classe trabalhadora, que é totalmente oposta a essa que a direita, inclusive, parte da extrema direita, defende. Então, há um amplo espectro de possibilidades de uma renda universal, né? Que seria a repartição dos ganhos de produtividade com o conjunto da sociedade. Eu acho que isso, no capitalismo, dada a correlação de forças da classe trabalhadora, diante do grau de concentração de poder econômico-político do grande capital, se torna quase que uma impossibilidade. Eles tendem a concentrar cada vez mais os ganhos de produtividade, né? Da inteligência artificial, da automação, indústria 4.0, isso tudo. Então, nós temos um modelo que é perverso. E, embora o debate sobre a renda básica universal seja fundamental, seja importante, ele deve levar em consideração as restrições concretas da política e da luta de classes no mundo, tá? Então, quando o Elon Musk... O Elon Musk defende, em renda básica, né? O monte de capitalista defende, mas o que ele está defendendo não é o que, por exemplo, a esquerda, uma parte da esquerda defende. Inclusive, é o exato oposto. É uma administração da miséria que eles vão gerar. Seja a miséria pela destruição ambiental, seja a miséria pelo desemprego em massa estrutural, enfim. Então, é um debate meio polêmico e bem difícil, né? A gente não pode cair num argumento fácil de alguns. E saber que é uma luta muito mais pesada do que uma simples proposição de política econômica. Eu sei que é um tópico difícil e é por isso que eu coloco ele pra todo mundo da área aí que eu respeito, com quem eu tenho a oportunidade de conversar. Obrigado, viu, Davi, pelos argumentos, pelas informações aqui. Agrega muito ao nosso noticiário, tá? Obrigado mesmo. Valeu. Valeu.